Abertura 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 E nada vai adiantar De jeito que se arrepender Que vive o seu Porque eu não vou te perdoar Vou te dar mesmo, vai adorar Você vai te dar, vai te dar Vai te dar, vai te dar Vai te dar, vai te dar Eu te pedi chorando Eu te pedi, mas eu te dou Eu te pedi, mas eu te pedi Eu quero ver você sorprender A paixão me pegou Vou me dar prazer Eu te pedi, mas eu te pedi, mas eu te pedi Eu te pedi, mas eu te pedi, mas eu te pedi Eu te pedi, mas eu te pedi, mas eu te pedi Me cansou de namorar E o negócio é a festa Que me pôde na mão Eu te pedi, mas eu te pedi 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 Eu sou a Raiquidó, Raiquidó Eu estou aqui já sobre você, na minha Raiquidó, Raiquidó Eu sou o que me chorar, morreram de nós Raiquidó, Raiquidó Raiquidó, o que eu quero? Eu vou ter sofrido, se abriu, você não vai parar de você Raiquidó, Raiquidó Eu estou aqui só sobre você, no pior Raiquidó, Raiquidó Só o que vive chorando é grande, mas a guitarra A guitarra é o seu, 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 seu Uuuuh, não tá brilhando Aqui Simba no meu povo